Buenas pretumbas! Esses dias o nobre Arthur, entre aspas, dívidas do casamento, Gubert, deu uma puta bola fora com a Clarice Falcão. Com muita risada e zoeira, ele conseguiu sair mais ou menos bem. Recentemente, eu dei lugar para uma grávida no ônibus, ao perceber que ela estava grávida de lasanha e hambúrguer. Eu falei que ela ia descer e andei uns 4 quilômetros a mais. Ela ia ter um McLanche feliz. O cara desceu antes. Aí ele pergunta quais outras bolas fora que a gente já deu. Beijos e afagos, nosso querido parceiro Guto Zambon, Curitiba. Eu fiz uma das piores, eu tinha um parceiro na época que eu convia bastante. Aquele que te dava tênis e casaco? Não, esse era um chefe que queria me proporcionar isso e eu abri mão. Eu tinha alguns amigos na Barbedo, para quem mora no Menino Deus sabe, aqui em Porto Alegre. E aí eu não tinha tanta intimidade. É uma rua, é uma rua. Caetano, o parceiro dele e o Caetano. Pô, estamos aí trocando uma ideia. O Caetano da Barbedo? Aí desce uma mina e aí eu olhei assim, cara, que exu, que mina bem feia. O cara olha para mim e assim, pois é, estamos esperando a minha irmã. Eu só dei minha volta e fui embora. Ainda bem, não era a mulher do cara. Ainda bem, não era a mulher do cara. Teve uma para mim, a mais clássica, porque eu vivi isso ao lado. É uma merda. E eu não sabia o que fazer junto, assim. Estávamos num Planeta Atlântica um tempo atrás, um bastante tempo atrás. Essa é boa. E estávamos reunidos, três pessoas, eu, Mr. P e Maurício Amaral. Essa é boa mesmo. De repente surge uma loira linda e vem e fala com o P. Toda carinhosa com o P, falou com o P e saiu. E aí o Maurício Amaral. P? Se eu fosse tu, eu pegava. Meu Deus. E aí o Mr. P, tchê. Olha, Gê. É a minha filha, tchê. Pá! Pararão, paridade, tchê. Que cagada. Essa aí é uma cagada. Mas a melhor do Maurício sair com inimigos da capela. Essa eu estou. Eu estou do lado dele. Eu estou do lado dele. Essa foi foda. Eu estou do lado dele. Mas a melhor é do que da cadeirinha de bebê. Eu não estou ligado. Não dá. E aí eu também não vi. Eu não vi.